Na aula passada a gente aprendeu a abrir dados no R espaciais, visualizar esses dados. Nós vamos continuar fazendo isso, talvez não de uma maneira tão detalhada quanto na aula passada, a partir da visualização dos mapas, mas agora nós vamos tratar mais os nossos dados, transformar os nossos dados, que é um pouco a ideia da aula de hoje. São operações com dados espaciais. E nessa aula a gente vai trabalhar com vetor. Na aula que vem nós vamos trabalhar com dados rastro. Então vai ser mais ou menos as operações básicas de geocicicamento. Vai ser importante para hoje as noções de cartografia que a gente está tendo nessas nossas primeiras aulas. Alguns comandos que a gente já aprendeu no R de plot, de join, de manipulação de vetor e de tabela, que nós já vimos até agora e que nós vamos trabalhar mais. E na aula passada a gente viu esse formato que chama SF, que é o formato para dados vetoriais no R, que nós vamos trabalhar em cima deles na aula de hoje. Bom, então, se vocês puderem já abrir o FStudio no computador de vocês, e conforme vocês forem ligando, é para vocês irem no menu Tools, Check for Package Updates, para atualizar os pacotes. Os dados da aula de hoje estão lá no Tidia já, na unidade da disciplina, unidade de dados vetoriais. E aí, também tem um link na Google também que está nos slides. E aí, para vocês baixarem os dados que estão nesse arquivo Z, colocar um nome bem curtinho, né, que vou sugerir D, dois pontos, RCT, aula, quatro. Que é o que está como padrão no script. Mas se vocês colocarem outros, é só alterar lá no script também. Tá certo? Lembrando desse espaço ser nome curto Não ter espaço Nem acento Vocês podem criar um Ou criar um novo diretório Ou falar, se vocês já criaram a pasta Vai em existing directory Escolha a pasta Para criar um novo projeto Como vocês já fizeram na aula passada Então vocês já devem estar Sabendo direitinho E tenho O arquivo que chama Aula4.r Que tem um script para a gente trabalhar na aula de hoje Então Vai em file, open file Ou então no cantinho Do app Se a gente abrir Se vocês já escolheram a pasta direitinho É só vocês clicarem aqui no canto Em aula4.r Que aí já vai abrir aqui para vocês No de vocês Quem já atualizou os pacotes direitinho Se quiser já ir instalando E carregando na memória Os pacotes que a gente vai utilizar na aula de hoje Também Porque aí já vai adiantando Para não perder tempo Nós vamos utilizar o pacote SF Que nós já usamos na aula passada Que é os formatos vetoriais Esse pacote que chama Unix Que mexe com unidades de medida Metro quadrado, quilômetro quadrado, hectares O XML2 A única coisa que a gente vai utilizar É para visualizar uma tabela Desse pacote Unix Que usa esse tipo de formato de tabela O TAID-A Que é um pacote Que ele é usado Para manipulação de dados de tabela A gente já viu nas aulas passadas Um pacote que é o DPL-YR É muito parecido o TAID-A Quando eles ficam competindo Para ver quem faz o melhor A melhor função de manipulação de tabela O CLIN-GEL Que é para correção topológica Quando os nossos polígonos Não estão bem desenhados MapShape Que é para simplificação de camadas E o Spatial Echo Que talvez a gente vai conseguir Mexer na aula de hoje Talvez não Que é essa parte de amostragem Métrica de paisagem Se a gente não conseguir Provavelmente o Leandro vai utilizar Na última aula do curso Bom, então vocês podem Instalar Então no M Vocês podem selecionar A parte de instalação Dos pacotes Até a parte de De carregar na memória E mandar rodar Só para a gente já Ficar com tudo instalado Certo? Na aula de hoje Nós vamos ver Vamos seguir Essas funções aqui Cálculo de área de distância Operações com atributos Dentro das tabelas Agregação Que é quando Por exemplo A gente quer juntar Dados municipais Para o estado Do estado Para o país Em escalas maiores Correção topológica Que é quando A gente quer corrigir Problemas Nas geometrias Dos polígonos Simplificação De geometria Que é quando A gente quer Simplificar um desenho Para ele Ficar mais leve Por exemplo Ficar mais simples É ferramenta de buffer Que é tipo Fazer uma zona De amortecimento A partir de um De um certo Elemento espacial Seleção espacial Falar quem Que encosta em que Que está dentro de que É sobreposição De camadas Ou seja Interseção União de camadas Apagar um pedaço De uma camada E se der tempo A gente vai mexer Com essa parte De amostragem E de união espacial Vamos ver Conforme for Continuando a aula Tá? Bom Os livros De referência Para essa aula São os mesmos Que eu indiquei Na aula anterior Então é o livro De análise espacial Com R Geocomputation With A Esses dois Para trabalhar Com SF E quando a gente For usar um pacote Que trabalha Com dado SP Que é o formato Mais antigo Aí esse livro Apply Spatial Data Analysis With A Então a mesma Referência Da aula passada Eu só trouxe Uma charge Agora que vocês Já tiveram Um pouco de Prática Com R Durante a semana Para a gente Repensar Algumas coisas Que talvez Vocês tenham passado E pensando em Boas práticas De usar o R Então tem os dez Mandamentos Do F Que eu não sei Quem colocou Alexandre de Oliveira Primeiro Não entrará em pânico Ou seja Melhor ficar calmo Quando as coisas Travam E ler com calma O que foi o erro Igual vocês Estão Vão fazendo Não utilizar O R Para manipular Não Utilizará o R Para análise E também Para manipulação Dos dados Às vezes a gente Está muito acostumado Vou usar o Excel Para tudo Vamos tentar Usar o R O máximo possível Inclusive Para as operações Com tabela Que vocês Estão aprendendo Nunca digitará O código No console Ou seja Abrem o script Escreve no script Para depois rodar No console Que é aquela janelinha De baixo Salvará o script E não se preocupará Com os dados Então a gente viu Que tem esse Formato R data Para gravar as tabelas Mas a questão é que Se o código De vocês Estiver bem feio E vocês tiverem No dado de entrada Qualquer pessoa Consegue fazer Todos os passos Então você não precisa Ter o resultado final Você pode disponibilizar Para as pessoas Só o dado inicial E o script Que já vai dar O resultado final Para a pessoa Isso é que O foco principal No erro É muito mais A gente documentar O método De análise Do que O resultado final É Sempre concatenar Isso a gente Não vai fazer No nosso curso Que é Fazer umas linhas De código Que consegue fazer Tudo em uma linha só Mas assim Para o pessoal Que quer fazer Programação Eles gostam De fazer Uns códigos Bem mais Compactos Mas não é O nosso caso Jamais esquecerá Os parênteses Nas funções Então deve ter dado Às vezes Alguns de vocês Esquecem de colocar Parênteses E não funciona Conferirá o diretório De trabalho Após a importação Porque as vezes Fala Não consigo Baixar os dados Não consigo Enxergar Mas é um diretório De trabalho Lá Para vocês Olharem Usará o help Antes de perguntar E não vai Pupar o r Pelos seus erros Então Dá uma olhada Vocês já aprenderam A procurar o help Das funções Cada uma Deu um erro Na função Olha o help Para ver Como é que escreve Direitinho Não esmorecerá Após as primeiras noites Inclaro Jamais amaldiçoará O r Pela falta de vírgula Às vezes É uma vírgulazinha Que está faltando lá Lembrará Das aspas Dos caracteres E não cobiçará E aperfeiçoará Os códigos além E nunca ocultará O código Da autoria original Porque da mesma forma Que a gente tem Plágio De texto A gente pode ter Plágio de código Então é sempre bom Que seja lá A gente coloca lá O nosso hashtag E fala assim Esse código Eu tirei De tal pessoa E aí a gente Documenta direitinho Para a gente saber De onde que a pessoa Tirou Porque é muito como A gente copia Código da internet Do site Aí coloca lá Copiei de tal lugar Porque é uma fonte Boas práticas Bom Então é Acho que já Todo mundo já está funcionando O R Ainda não Está dando erro Aí também de novo Ixi Vamos lá A gente já tentava Ah parece que está Agora está aí Que bom Ótimo Eu estava Então a gente vai Começar importando Os nossos dados Na aula passada A gente importou Dado shapefile Então hoje A gente vai importar Dado em geopack Para Para vocês Aprenderem A acostumar Com os dois tipos Geopack Vai ficar mais comum E ficou muito mais fácil Para vocês baixarem Os dados Da aula de hoje Porque é só um arquivo ABC Onde está tudo Lá dentro Então a gente vai ler sempre O geopack De ABC E a gente informa Qual que é a camada Do nosso arquivo geopack Então tem só um arquivo Na pasta de vocês Que é o ABC E dentro dele Tem todas as camadas Que a gente vai utilizar Na aula de hoje Então vocês podem Mandar Ler Transformar Nas camadas SF Está aí o script De vocês Se vocês olharem Dentro do Da camada Setores ABC Censo Que é o Vocês vão ver Que ele tem Aquilo que a gente Já fez na aula passada Lembra que a gente Fez a união de tabela O left join E aí tem aqui Os dados Que a gente juntou Então é só um arquivo Já unido Para vocês relembrarem Que a gente já fez Na aula passada Com domicílios Pessoas Renda Porcentagem de coleta De esgoto Porcentagem de coleta De lixo E a geometria Que é o polígono Dos setores De cada um dos setores Se a gente olhar Como que está A projeção De cada um Vocês vão ver Que ela está Em UTM Se vocês executarem Esse código Zona 23 GRS 80 Que é o CIRGAS 2000 E unidades Em metros Só que ela está Sem o código EPSG Que acontece Quando a gente Importa por exemplo Um dado que foi Grabado no Arquigis No QGIS Por exemplo Então É só para lembrar A gente vai trabalhar Hoje com projeção UTM Na aula passada A gente usou Projeção geográfica Mas Quando a gente Vai fazer cálculo Diário De distância É sempre mais Recomendável A gente trabalhar Com UTM Porque os algoritmos Funcionam melhor Para trabalhar Metro quadrado Kilômetro quadrado Está tendo Um esforço Muito grande Nesses últimos Dois anos Para conseguir No R Trabalhar Com qualquer tipo De projeção Calcular área O pessoal chama De grandes círculos Que dá a volta No mundo Para encontrar Distância Mas Sempre tem algum Pacote Algum algoritmo Que trava Então É sempre bom Colocar projeção Em UTM Quando a gente For trabalhar Com unidades De medida De distância E área E A princípio A gente poderia usar Provavelmente Funcionaria Agora que a gente Já importou Funcionaria Tudo direitinho Mas para ficar Bem padronizado É sempre bom A gente atribuir O código EPSG Falando assim Eu sei Que esse aqui O CIGAS2000 É esse código Então vamos Colocar aqui em cima A nossa informação Qual que é o código Para evitar Qualquer tipo De problema Com o projeção Então a gente Simplesmente Atribui Para cada um deles Só se mandarem Executar E atribuir Mas a princípio Ia funcionar O restante da aula Se não fizesse isso Mas só uma boa prática Para a gente fazer E o que a gente Já viu Na aula passada No método Incremental De mapas A gente pode É muito comum Depois que a gente Importa A gente sempre Fazer um plot Para a gente ver Se os nossos dados Estão caindo Em cima do outro Que é Plotar todas as geometrias E colocar um ADD E colocar um ADD Igual a true Só para colocar Uma em cima Da outra Só para vocês Verem Se tivesse algum Problema Nas projeções Nessa hora A gente vê Que um dos dados Não caiu No nosso mapa Aí a gente sabe Que tem problema Na projeção Então Vocês podem Exemplar o plot Demora um pouquinho Para visualizar Mas Vai dar no final Algo mais ou menos Assim para vocês É um mapa horrível Só que é só Para a gente Testar Onde que estão As coisas Está tudo funcionando Colocar E se aplicar Correto Agora Vamos fazer A primeira análise Espacial Que é calcular As áreas Então existe Esse comando ST área Sempre que vocês Vêem ST Significa que é Um comando Do pacote SF Então O pacote SF Ele tem todos Esses comandos De análise Espacial E Além Além de ser No ST Além de ser Se vocês às vezes Procurarem no Google ST área Talvez vai aparecer Uma coisa em Python Em Postgre SQL Porque na verdade Eles todos usam Esses mesmos nomes De comando também Por isso que eu falei Para vocês Se vocês aprendem No F Depois para aprender Em Python Em Postgre É simples Porque usa praticamente Esses mesmos Comandos básicos Então a gente O que a gente faz Quando a gente Coloca o cifrão Nos setores ABC6 E coloca O nome de um atributo Que ainda não existe Uma coluna Que ainda não existe O R Vai criar Uma nova coluna Então a gente Então a gente vai colocar A gente está falando Calcula a área Dos setores E coloca Nessa nova coluna Na nossa tabela De atributos O cifrão É para acessar Os atributos Se você colocar Um atributo Que já existe Aí ele vai apagar O que está lá dentro E vai colocar A área Nesse caso Se você colocar Um nome de um Que não existe Ele vai criar um novo Bom E aí se vocês Olharem a tabela De novo Dos setores ABC6 Lá No cantinho Lá para a direita Dela Vai ter Um área Metos quadrados Né? Porque a gente Colocou a área M2 Né? A underscore M2 E aí vocês podem Reparar também Que ele tem aqui Uma Uma anotação M Circonflexo 2 Porque esse comando ST área Ele também informa Qual que vai ser A unidade de medida Dos dados Que a gente está colocando Então a gente Ele coloca Uma informação a mais Para ser Ó Essa coluna aqui E os dados Estão em metro quadrado Que é interessante Se a gente quiser Fazer conversões Depois Como se fosse Um metadado Né? Uma informação assim Qual que é o tipo De unidade de medida Eu nunca confio Muito nisso Por isso que eu sempre Coloco No nome da corona Qual que é A unidade de medida Ajuda a lembrar Também, né? Mas O R Ele já ajuda A gente nisso E Um outro comando Análogo É o de comprimento Que a gente faz Para a linha Então a gente tem Esse ST len Que a gente pode usar Para hidrografia E aí a gente Cria um novo atributo Na hidrografia Falando comprimento Em metros, né? Então Se quiserem executar Na hora que visualizar Vai estar Hidrografia É Vocês vão ver Que vai estar O comprimento Em metros Lá no cantinho Lá como Última Última coluna Se a gente quiser Por exemplo Transformar Fazer uma operação Com o atributo De uma tabela Por exemplo Dividir Somar Uma com a outra Tudo isso A gente consegue fazer No L Vocês já viram Na primeira aula Com a Angela Tudo que vocês faziam De manipulação De tabela A gente consegue fazer Dentro de um arquivo SF Então se a gente Quisesse, por exemplo Transformar Por exemplo O metro quadrado Para hectares A gente divide Por 10 mil Porque um hectare É 10 mil metros quadrados Então simplesmente A gente cria Uma nova coluna A área H E fala Recebe A área Em metros quadrados Dividido Por 10 mil E aí ele vai criar Uma nova coluna Se a gente visualizar De novo A nossa tabela A gente vai ver Que ele vai Do lado Do área De metros quadrados Ele vai criar A área Em hectares Só que tem um problema Nessa divisão Que aconteceu Que a gente Dividiu por 10 mil Mas aqui está falando Que continua Em metros quadrados Porque a gente Não mudou O metadado Que está falando Lá no R Assim Essa coluna É em metros quadrados Como que a gente Resolve isso Então tem um pacote Que chama Unix Que vocês carregaram Aí no início Que ele serve Justamente para isso Ele tem esse comando Set Unix Que a gente fala Assim É em metros quadrados É em metros É em hectares E aí ele também Pode falar É nulo N-U-L-L Fala assim Tira a informação De unidade de medida E aí a gente tira A unidade de medida Agora foi um pouco Que você tinha perguntado Olha A gente tem o área Em hectares A gente coloca O mesmo nome Área hectares Entendeu? Então ele meio que Vai sobrescrever Em cima Do que que já estava Só que tirando Fora A unidade Porque a gente Colocou nulo aqui E aí se a gente Visualizar A gente vai ver Que ele vai ter tirado A unidade de medida Certo? Mas está o mesmo O mesmo valor Que era antes Só que Só tirou a informação Da unidade de medida E se a gente Quisesse atribuir Outro? Aí ele tem A gente podia colocar Sete units Hectares Por exemplo Eu acho que sumiu Uma parte aqui No script Que estava Para visualizar Uma tabela de dados Acho que eu pulei Isso aqui no slide Se vocês quiserem olhar Visualizar Essa tabela de dados Ele só fala Quais são as unidades De medida Que esse pacote Aceita Então deve ter Joules Deve ter várias De física também Em watts E esse pacote Também serve para fazer Conversão de uma unidade Com a outra Mas isso a gente Não vai ver Na aula de hoje Era mais para vocês Verem que existe Essa unidade Hectare Dentro dessa tabela E que aí A gente coloca Em vez de nulo A gente coloca Hectare Aí se a gente Visualizar Aqui também era Para dar hectare Desculpa Mas o de vocês Vai estar Procurem Tem o de vocês Hectare Então certinho Eu vou ter que Corrigir os slides Depois Bom E aí A gente pode Fazer um plot Só para a gente Ver Por exemplo Só coloquei Um comando De plot Que é Falando assim Faz um plot Do atributo Hectare Para a gente Relembrando um pouquinho Para a gente relembrar Da aula passada Main é o título Exes é para Plotar As coordenadas Fala Sem bordas Se quisesse Podia colocar Com bordas Não tem problema O tamanho Do 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 texto Das coordenadas E Coloquei Ficha Que é o Quebras naturais Que é um dos Tipos de dividir Aqui De fazer a classificação E aí vocês veem Que o amarelo São os polígonos maiores Aqui seria Os menores Estariam em azul Seria mais ou menos Seguindo aqui A legenda Só para Sim Nesse caso Ele flota Com uma unidade De Longe Estranha Isso aqui é porque Está em UTM Como a gente Está usando Signas 2000 UTM Ele vai colocar A coordenada Em metros Metros Abaixo do Equador Ou acima do Equador Metros à direita Do fuso De longitude Tal À esquerda E aí tem como Converter isso Para a classificação Tem Aí você teria que Transformar os seus dados A gente usou Aquele comando ST transform Na aula passada Para converter De UTM Para a coordenada Geográfica Aí você tem que Converter Você tem que Um novo arquivo Um novo objeto SF Mas com a Nova coordenada Certo? Ou atribuir Outro CRS Ao arquivo Você não pode Atribuir assim Diretamente não Aí ele vai Bagunçar todos Quando você Quer transformar Aí você tem que Fazer o ST transform Essa atribuição É só quando você Já sabe qual que é Aí você atribui Só para padronizar A informação Tá bom? O Vitor Ele tem alguma Ferramenta de visualização Que ele Plote as coordenadas Latitude Mesmo Tando em Outro Nova gestão Plana? Quando a gente Faz um layout Eu estou posto Amizade Se a gente Faz um layout No QGIS Ou em qualquer Outro software Você tem a opção De pedir para ele Plotar as coordenadas Geográficas também Olha, eu teria que Dar uma olhada Eu nunca vi Mas a minha percepção É que o R Pelo menos até o momento Ele é um pouco Mais simplificado As opções De De plotar mapa Do que o QGIS A FGIS Mas é possível A gente sempre pode Procurar e achar Mas o que poderia Fazer dentro do TEMEP Que é um pouquinho Mais complexo Que o plot Aí sim Você coloca Talvez conseguiria Arranjar uma maneira De colocar um grid De uma unidade Diferente Mas eu acho Que o plot Que é mais simples Talvez ele não Ele vai usar o que está Na projeção É É o mais provável Porque o R Ele pensa sempre Como um gráfico Eixo X Eixo Y E aí vai estar lá A unidade do eixo Vai ser o metro E aí Vamos fazer Uma primeira atividade Que eu vou pedir Para vocês Criarem uma variável De densidade demográfica Para o setor censitário E chamar de pessoas Por quilômetro quadrado Então é Basicamente Dividir Pessoas pela área A área Vocês já calculavam E fazer um mapa De densidade demográfica A gente vai fazer Esse esquema Durante a aula de hoje E aí eu vou pedir Para vocês Criam um script novo Para vocês irem Escrevendo os códigos E vão gravando Os mapas E aí agora Para vocês Brincarem um pouquinho Com o R Com os códigos E fazerem A coluna de vocês De pessoas Por quilômetro quadrado E é importante Que todo mundo faça Não desistam Porque a gente vai precisar Dessa variável Para o restante da aula Se tiver algum problema Na unidade de medida Vocês sabem Como mudar A atribuição De unidade de medida Também Isso a gente acabou De ver no script Colocar para nulo Para quilômetro quadrado Qualquer uma Eu acho melhor Para nulo Se aparecer Alguma unidade de medida Simplesmente tirarem A informação De unidade de medida Da coluna Aqui eu coloquei tudo Em uma linha só Mas tem gente Que criou primeiro Uma coluna Chamada quilômetros quadrados Dividindo por um milhão E depois Dividiu por pessoas Eu fiz o que a gente Falou lá Nos mandamentos Do R De concatenar De colocar tudo Em uma linha só O que seria? A gente coloca Entre aspas Entre parênteses A operação A operação que vai fazer Primeiro E depois A outra Pessoas dividido Por áreas Sobre metros quadrados Dividido por um milhão Se quisesse fazer Um passo por passo Não tem problema nenhum Só porque a gente já colocou Lembrar mais pra frente Porque depois Quando a gente for Precisar usar essa variável Mais pra frente na aula Vocês lembrarem Que nome que vocês deram Pra variável Pra essa variável E na hora Que a gente usar O plot Eu coloquei Como quantil Alguns Passei com vários Vocês Ah o método Fishing Ficou tudo azul A gente pode ir testando Eu passei na aula Passada Alguns tipos De classificação E o quantil Ele Ele Pelo menos Colore melhor O mapa Só que aí A legenda Fica meio esquisita Porque tem umas áreas Com densidade Muito grande E umas áreas Com densidade Muito pequenininha Mas Dentro desse método De plotagem Que é mais simples Que é o método incremental A gente não tem Muita opção Pra mudar A legenda Então é mais Pra gente visualizar Se está tudo direitinho Nosso dado Pra isso que a gente Usa o comando plot Agora eu queria Fazer uma discussão Com vocês De algo que pode Acontecer Nos dados Dos trabalhos De vocês Que muitas vezes A gente baixa Um dado E a gente tem Alguns Elementos Que estão Sem informação Por exemplo Valores nulos E no caso A gente vai discutir Dos setores censitários Por exemplo A gente baixa Os setores censitários Pra ABC Tem algumas regiões Que tem valor nulo Ou seja Que não foi levantado O dado Então se vocês Foram olhar Seguindo o script De aula O Viam os setores ABC6 A gente tem uma tabela Com alguns atributos Se vocês Clicam Em cima Vocês abrem A tabela No R No R Estúdio E cliquem Em cima De domicílios Ou pessoas Você consegue Ordenar Por exemplo Se vocês Clicarem Em Pessoas Aqui Vocês conseguem Ordenar O lugar Que tem Menos Pro que tem Mais Por exemplo E aí Se vocês Foram Rodando As coluninhas Vocês vão Ver que tem Os lugares Onde tem Valores Que estão Com zero Pessoas E a gente Pensa Será que Tem zero Pessoas Mesmo Pode ser Uma unidade De conservação Uma área Verde Mas se vocês Foram Enrolar Lá pra baixo Da tabela Vocês vão Ver que tem Vários lugares Que tem NA Que é lugares Que não foi Levantada Informação E aí Vem aquela Dúvida E agora O que a gente Faz com Esses dados Que estão Sem informação Isso vai Depender Muito Do tipo De análise Que a gente Vai fazer Em cada Um dos projetos De vocês Também O que a gente Quer fazer Então Por exemplo Se a gente For plotar Os setores Pessoas A gente Vai ver Que tem Esses lugares Aqui Que não Foi levantado Informação Nem pra Falar Que tem Zero Pessoas A gente Não sabe Se tem Zero Mas Não foi Levantado Então O que a gente Faz Por exemplo Primeira Pergunta Que a gente Tem que Pensar Por que Que eles Estão Nulos Por que Que eles Estão Zerados Será Que era Muito Perigoso E o E o Cara lá Do IBGE Não quis Entrar lá Dentro da Favela Será que A estrada Era muito Ruim Muito Difícil De ir No lugar Pode ter Vários motivos A gente As vezes A gente Sabe As vezes A gente Não sabe Então Pode ser Ares desertes Pode ser Falha de Preenchimento Pode ser Um lugar Que o cara Perdeu As fichas Dele Do senso E aí Ficou sem dado Por exemplo E aí O que Que a gente Vai fazer Faz sentido Analisar Esses elementos Que não tem Informação As vezes Pode ser Que a gente Precise Deles As vezes Pode ser Que não Então assim Por exemplo Uma Se a gente Não precisar As vezes O mais comum É a gente Focar nas áreas Que não Que a gente A gente acha Que não Que tem dado E esquecer As outras Por exemplo A gente fala assim A minha nova Área de estudo A gente vai excluir Onde a gente Não tem dado É muito comum E as vezes A gente pode até falar Não, isso vale Para o ABC Porque é uma Mostragem Ou porque a gente Considera as vezes Que isso é uma área Deserta Por exemplo Se a gente Quisesse falar Que é uma área Deserta A gente poderia Atribuir zero E aí continuar Os nossos cálculos As vezes Isso pode Em alguns casos Em alguns contextos Pode ser possível Outros não Então a gente tem que Pensar Assim Em cada caso A gente vai ter Uma escolha Diferente Por isso Se vocês estão Fazendo mestrado Por exemplo Muitos de vocês Ou vão fazer Ou fazendo Alguma pesquisa Conversa Com o orientador De vocês Que conhece Os dados Que conhece A área No caso No caso Do nosso projeto Vocês podem Conversar Comigo Com a Angela Carolina Que sabe Bastante Também De dados Tem esse jogo De cintura Para a gente Saber o que A gente faz Em cada caso Por exemplo Uma coisa Se a gente for Fazer uma análise Espacial Será que a nossa Análise espacial Ela aceita Dado zerado Ou ela aceita Dado nulo Algumas análises Aceitam Outras análises Não aceitam Por exemplo Se o nosso objetivo É agregar Para áreas maiores Somar todas as pessoas Do ABC Paulista Talvez Vá sentido A gente pensar Que a área nula A gente vai atribuir Valor zero A gente vai somar Todos os setores Censitários Que a gente tem dado Para saber Outras vezes A gente pode descartar E falar assim Não Minha área de estudo Vai ser sem Essas áreas Porque as vezes Para fazer análise De vizinhança Por exemplo Tem sentido A gente pensar Em vizinhança Em uma área Que não tem gente Que tem valor zero Ou nulo A gente poderia descartar Tudo que era zero Ou nulo Para algumas análises Por exemplo De regressão As vezes Se tiver muito dado Com valor zero Pode atrapalhar Nossa análise Também A gente pode escolher Trabalhar só com dados Que não são zerados Então tem vários Vários contextos Que vale a pena A gente trabalhar De um jeito Ou trabalhar de outro Tem alguns casos Que a gente pode Fazer o que a gente Chama de interpolar Que é atribuir Para aquele dado Os valores Dos polígonos vizinhos Por exemplo Se está em uma área Deserta A gente dá valor zero Mas se está no meio Da cidade A gente dá o valor Dos polígonos vizinhos Tem várias técnicas De interpolar também E aí teria que estudar Então é mais Para a gente Pensar um pouquinho Nesse tipo de situação Agora Na nossa aula A gente vai agregar Vai tentar somar Os dados Por exemplo De setores Trabalhos Por exemplo Setores necessitários Trabalhos Para fazer isso O algoritmo Do R Do SF Ele não consegue Lidar com dado nulo Então a gente vai ter Que transformar Tudo que é nulo Em zero Para somar Se ele tiver Um valor nulo Ele vai dar nulo Para o bairro inteiro Esse algoritmo Então a gente Vai transformar Tudo que é nulo A gente vai transformar Em zero Para esse tipo de análise Se fosse outra análise A gente usaria Outro tipo de função Esse é mais um momento Para a gente refletir Um pouco também Então A gente vai usar Esse pacote Que se chama Tide R Que na verdade Vocês já instalaram Eu só coloquei No script Para dar uma lembrada Que a gente vai usar O comando dele agora E a gente vai Usar esse comando Que se chama Replace Na Que é Substituir Os valores nulos Então ele faz isso Ele pega Pessoas Né Essa coluna Que chama pessoas E sempre que for nulo Ele vai atribuir Esse valor aqui Que a gente colocou Que é o zero E a gente Se a gente Pudesse Se a gente Colocasse Escrita Que só pessoas Ele ia substituir Na própria coluna De pessoas Eu preferi Criar uma nova coluna Porque vai que a gente Quer fazer uma nova análise No futuro Que o fato Do valor ser nulo É importante Então a gente Preserva A nossa coluna Que a gente tem Essa informação Do que é zero Do que é nulo E cria uma outra É uma maneira Da gente manter Uma memória Dos nossos dados Originais Bom E aí se a gente For visualizar agora Se vocês abrirem Lá a tabela Vocês vão ver Que em alguns lugares Onde o pessoas Era NA Agora A gente criou Uma nova coluna Pessoas NA Onde está tudo zero Onde era zero Continua zero Mas onde era NA Passa a ser zero Então esse é um tipo De análise Que é muito comum Para a gente Preparar os nossos dados Antes da gente Executar os algoritmos Conseguiram olhar? Sim? Bom Então o que a gente Vai fazer Que se chama Agregação Ele é um comando Básico do R Que funciona Para tabelas Por exemplo Se a gente tem uma tabela Falando os tipos De animais E quanto que eles Bebem de água E aqui é falando Se eu olhei um tigre Bebe tanto de água O outro bebe tanto O outro bebe tanto A gente pode fazer Uma operação De agregação Para falar Os elefantes Em média Bebem tanto Os tigres Em média Bebem tanto Que é o comando Aggregate Do R Quando a gente Usa esse comando Aggregate Em vez de ser Uma tabela A gente faz Num atributo Espacial Que é o SF Ele também Junta Os elementos Ele tem essa opção De juntar os elementos Também E por exemplo Os setores A gente vai juntar Eles todos Dentro de um bairro Que é o que a gente Vai fazer agora Seria A gente tem O mapa Aqui a cor Não ficou legal Mas esse aqui Seria roxo Azul Acho que nos slides Está um pouquinho melhor E a gente vai Juntar todos os setores Num Distrito Só E aí fazer Esse tipo de operação Espacial Professor Nós temos Em dois polígonos Na mesma classe E um lugar diferente Aí ele vai No final Ele vai ficar Na mesma linha Da tabela Mas ele vai ficar Desenhado O que a gente Chama de Polígono Multiparte Porque ele vai ter Dois objetos Espaciais Mas ele vai estar Referente a uma linha Só na tabela Isso Mais ou menos Essa ideia Que alguns Programas Chamam de Dissolve Então seria Mais ou menos Essa ideia Mesmo Então É pra isso Oi A gente pode escolher É isso que eu ia explicar Agora Está ótimo Mas é uma boa pergunta É A gente vai criar Uma função Que a gente vai falar Assim Qual que é a função De agregação Que a gente quer Se a gente Quisesse média A gente escrevia Min Que é média M-E-A-N A gente vai querer Agora soma Porque a gente vai querer Somar as pessoas E aí Essa função No R Quando a gente coloca Function X E coloca um comando Depois Ele vai falar Assim Sempre que eu digitar F1 Ele vai chamar Essa função De soma Eu coloquei Essa é a mais simples Existem umas funções No R Que são várias Linhas De comando Por exemplo Essa função Que vocês escolheram Aqui Replace MA Por exemplo Se vocês abrirem Ela O código Dela Elas são várias Linhas de comando Entendeu Para você criar Essa função No R Você usou Esse comando Function Que fala assim Cria um nome E coloca Tudo que a gente Colocar aqui Depois De comando De máquina Então eu coloquei O mais simples É um comandinho Só para vocês Começarem a familiarizar Com esse tipo De linguagem Do R E aí a gente vai Criar o nosso Arquivo de bairros A partir dos setores Para isso A gente usa Esse comando Aggregate Que eu falei Para vocês Se a gente Usasse o Aggregate Para uma tabela Ele simplesmente Iia juntar as linhas Como a gente Que são dentro De um bairro A gente vai Agregar Então cria Cria uma lista Falando assim Tem tantos códigos De bairro E aí a gente Vai juntar Todos os setores Esse valor Das pessoas E a função Que a gente Vai utilizar Vai ser o F1 F1 que a gente Definiu aqui Que é a soma Se a gente Tivesse escrito Aqui Minus Por exemplo Que é a média Aí ele ia calcular A média Das pessoas De cada setor No bairro Que não faz muito sentido Para a gente Se fosse densidade Se fosse Sei lá Coleta de esgoto Algum outro tipo De característica Talvez a média Fizesse sentido Para o nosso É só a soma Então Essa que é a função Se vocês puderem Executar Às vezes pode demorar Um pouquinho Porque A parte das tabelas É rápida Mas a parte espacial De juntar Os dados De fazer Esse caminho Aqui Às vezes tem Um processamento Um pouquinho Mais pesado De vocês Executou Bom Aí vocês vão ver Se vocês tiverem Um view No bairro Na tabela de bairro Ele criou Um arquivo SF Com uma tabela De atributos Só falando Qual que é o código Do bairro E qual que é O total de pessoas E no Claro A nova geometria Que é bem Complexa Agora do bairro Mas com todas As coordenadas Dessa geometria Você quer destacar o bairro Bom O que a gente aprendeu A fazer É usar aquele comando Subset Por exemplo Para você recortar Só uma linha Do seu SF E aí você Coloca um mapa Com todos E depois joga Por cima Uma camada Só com o bairro Que você quer De uma outra cor Por exemplo Não precisaria Usar aquela Fez do Brasil Estudia vetria Não, não Não precisaria Não Essa geometria É só para ensinar Como desenhar Quais são os bairros Tá bom Bom E aí se a gente For plotar Só para vocês Terem uma ideia Visual Do que vocês Fizeram Eu coloquei Assim para plotar Primeiro A geometria Dos setores E depois Por cima A geometria Dos bairros Colocando A db Igual a true E cada um De uma cor Esse aqui Vai ser preto E esse aqui Por exemplo Azul Para a gente Conseguir ver O que é Que foi agregado Vocês fizeram Com o modplot A gente vê Que tem umas Linhas azuis Maiores E que dentro Das linhas azuis Tem umas linhas Linhas pretas Que foram os setores Que foram agregados Nessas linhas maiores E vocês vão ver Que daqui para baixo Não tem linha azul Nenhuma Que não tinha Código de bairro Que não tem código De bairro Para todos os setores Sensitários Por exemplo Os setores Que estão na área rural Eles não tem O código de bairro Aí na hora Que você agrega Você agrega Só onde tem O código de bairro Os outros Ele descarta Então Se a gente For fazer Um plotar Por exemplo O atributo Porque aqui A gente plotou Só a geometria ST geometria Se a gente For plotar O atributo Por exemplo Pessoa CNA Que é o único Atributo Que a gente Criou Para a nossa Camada de bairro Aí vocês Podem rodar Vai aparecer Só essa área De cá Que é a área Onde tem bairro E mostrando Onde que tem Mais gente Onde que tem Menos gente Total Total de pessoas Vocês devem Observar também Que tem umas Sujeirinhas Dentro de alguns Polígonos Isso aí É porque Ele não foi Bem desenhado O IBGL Tem uns erros De topologia Porque às vezes Tem uns buracos Entre um setor Sensitário E outro Então na hora Que ele agregou Como tinha um buraco Lá no meio Ele deixou o buraco A gente ficou Com certos buracos E pode ter tido Um tanto de outros Eninhos também Um polígono No meio Sobreposto ao outro Pode ter várias Coisas De erros E é um pouco O tema Que a gente vai ver Agora Que é o que a gente Chama de correção Topológica De geometrias Inválidas Existem vários Tipos de correção Topológica Mas tem alguns Especialmente Esses que eu estou Mostrando aqui Para vocês Que quando eles Acontecem Costuma gerar erro Nos algoritmos De análise espacial Por exemplo Quando a gente está Desenhando uma linha De hidrografia E a gente coloca Assim Desenha daqui Até aqui Até aqui Até aqui Uma linha está Cruzando com a outra E aí Dependendo da análise Espacial Aqui não tem Nenhum vértice não Os vértices estão Só aqui Nos lugares Onde ela cruza Consigo mesmo Pode dar algum problema Outras vezes Tem um polígono Que ele não fecha O inicial Com o final Na hora de desenhar A geometria Aí na hora de fazer Uma análise espacial O polígono não fecha Dá um erro também Outro Também muito comum Que a gente chama De auto-interseção Que está na hora De desenhar o polígono De clicar A gente viu na primeira aula De como que faz Para clicar Às vezes A gente fez Um X E aí Ficou Um lugar Onde as linhas Estão se cruzando E não tem Vértice aqui Então cliquei Aqui 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 E aqui E aí Costuma Dar erro também E eu vou falar Para vocês Esses erros São muito comuns Quando a gente Está clicando Às vezes A gente clica Duas vezes Sem querer E o material Que vem do IBGE Que a gente baixa No site do IBGE Ele está cheio De erro também Então assim Talvez o IBGE Poderia ser mais cuidadoso E colocar dados oficiais Sem erro Mas é o tipo De qualidade Que a gente tem Hoje também Então a gente vai Aprender Assim A maneira ideal De corrigir Esses erros É a gente Ver onde tem o erro Que aí esse algoritmo Que eu vou mostrar Para vocês Ele ajuda Mas o ideal É a gente abrir No QGIS Por exemplo No Arquigis Ver onde está o erro E corrigir manualmente Para a gente interpretar Isso aqui está errado Vou mover para cá Vou mover para lá Apagar esse negócio Que foi clicado a mais Só que nem sempre A gente tem tempo Para isso Às vezes são milhões De dados E a gente só quer Rodar o nosso algoritmo Para funcionar Aí a gente tem Uns métodos automáticos Para tentar corrigir E aí Não é o ideal Mas só que A gente vai ver Como que funciona Por exemplo Na auto interseção Aqui O que esses métodos fazem Eles criam Um vértice aqui no meio Ou aqui Porque aí ele resolve O problema O algoritmo roda Porque agora A gente está mais cruzando Tem um vértice Agora o polígono Faz isso aqui Só que aí Assim Se a gente fosse Interpretar visualmente Provavelmente Foi um erro De digitação E aí na verdade Teria por exemplo Que apagar isso aqui Que não existe Mas o automático Ele só tenta Preservar o máximo Possível os dados Então por exemplo Nesses aqui Ele tenta Por exemplo Tirar a pontinha Que está sobrando E criar um polígono Só aqui Por exemplo Então essas correções Automáticas Elas tentam Mudar o mínimo Possível os dados E é um pouco O que a gente vai fazer Então Um outro tipo De De geometrica Às vezes Da erra Quando tem buraco Mas nem sempre Mas de qualquer forma É interessante A gente ter um algoritmo Que fala pra gente Qual lugar que tem buraco Pra que a gente Possa corrigir manualmente Também Em um programa Igual o QGIS Ou o ARQGIS Também Assim ó Tal e tal polígono Tem buraco dentro Vamos corrigir? Aí você vai lá E corrige Então A gente vai usar Um pacote Que chama Cringel Pra fazer esse tipo De análise Mas o Cringel Ele é um pacote Mais antigo Mais antigo Assim Três anos atrás Antes de ter O pacote Antes de ter O formato SF Quando a gente Precisa Quando a gente Vai usar Um algoritmo Que usa O formato SP Que é o antigo A gente sempre Tem que fazer isso A gente pega O nosso O nosso Arquivo em SF E usa esse comando S Que é um comando Do R Que ele tenta Converter Entre formatos Então a gente Pega Esse formato E transforma O formato Spatial Que é o formato SP Então é muito comum A gente transforma Em SP Roda o algoritmo Que a gente quer E depois volta Pra SF De novo E aí a gente Vai usar Por exemplo A gente Transformou Pra bairros Formato SP Não é o estado De São Paulo Não É o formato SP E aí a gente Vai usar Esse comando Do Klingel Que é o Perguntando É válido Quer dizer É um arquivo Sem erro nenhum De topologia Das geometrias Desses três erros Desses quatro erros Que estão mostrando Esse, esse, esse E esse Que ele vai olhar E aí Se vocês rodarem Ele vai falar Que está falso Tem erro aí Que erro que é Aí a gente A gente chama Esse comando Que é Clingel Collection Report Ele vai analisar O nosso bairros SP E Colocar em uma tabela Que dá análise Topológica Quais que são Os erros Encontrados Então Se a gente Usar esse outro comando Que é Fazer o Relatório Relatório Condensado O sumário Do análise Topológica Ele vai mostrar Para a gente O sumário Falar assim Olha Tem 20 erros Sendo que 15 É aquele Que pode dar problema Os outros cinco Deve ser o do Buraquinho Tem lá Os outros 15 Podem dar problema E tem 169 Que estão ok Que não tem problema Desses Então fala Ah desculpa 35 São os que dão problema 15 de problema De geometria Que pode travar Os algoritmos E 20 de buraco Que tem dentro Dos polígonos Então Se a gente For ver Dar um view Na análise Topológica Ele vai mostrar Uma tabela Para a gente Falando assim Olha O O Bairro 1 Ele tem um problema De validade De geometria Que é Auto interseção O 2 Está ok Está true O 3 Ele tem um buraco Orphaned Rose E aí ele vai falando Qual que é o problema Ou não Se não tem problema nenhum Então A gente pode O outro comando É falar assim Feições que estão com problemas Suspicious features Do análise topológica Se vocês rodarem Ele vai falando Feição 1 3 4 5 6 Ele faz uma lista De quais Quais estão com problema Isso é interessante Se a gente for abrir Por exemplo No QGIS Por exemplo E for querer corrigir manualmente Ou usando a tabela Aqui Vou no polígono 1 Ah Tem esse problema Vou ir lá Corrigir E mudar Os vértices de lugar Isso é o ideal Para a gente fazer Depois mudar manualmente Como a gente Não vai fazer manualmente A gente vai fazer O automático Que é esse CRGel Clean Bios Não precisava nem ter feito A análise topológica Rodamos aqui Para limpar E gerar um arquivo Que rode Que não trave Nos algoritmos Ele não corrige Os buracos internos Mas ele corrige Essas autointerseções Ou Às vezes É polígono Que não fecha Essas coisas assim E aí Se vocês fizerem A pergunta de novo O nosso Biosclin Que a gente criou Ele é válido Agora? A gente faz a pergunta E ele fala É É válido Então ele corrigiu Onde daria problema E aí Depois a gente Transforma de novo Para SF Que é esse comando ST Que ele pega um dado Em SP Ou em algum outro formato E transforma Para SF Aí a gente Fia uma nova variável Uma nova camada Já no formato SF Já tudo corrigido Então Essa brincadeira Aqui para vocês É tanto para vocês Aprenderem um pouco Sobre a questão De qualidade De dados Que nem sempre A gente tem Uma qualidade boa Como que a gente Pode corrigir E como que a gente Faz esse caminho De transformar No formato No R Rodar o algoritmo E transformar de novo Bom E aí Para a gente Pode colocar Para ver a geometria Dos bairros A gente vai ver Que ele desenhou Continua os burados Mas os lugares Pequenininhos Onde tinha as Alta interseções Ele corrigiu A gente vai direto Agora Para a parte De análise De distância Então Se vocês estiverem Seguindo no script Vocês podem passar Para depois Seria a atividade 4 Então a gente Já vai O que tiver Depois da atividade 4 No script A gente vai fazer Parte Para escritular Análise de distâncias Distâncias Buffer Que A primeira análise Que nós vamos fazer É uma análise Assim A gente tem Lembrando No início da aula A gente tem Os setores A gente tem A hidrografia Os poços De água E as áreas Contaminadas Quatro informações Vamos supor Que a gente Quer saber A distância Dos poços Até as áreas Contaminadas Para saber Quais que estão Perto Quais que estão Longe Que poderia ter Algum risco Por exemplo Então tem essa função ST Distance Que ele vê Dois Que vai falar Que vai falar Essa informação Dessa distância Então por exemplo Se a gente Colocar Para visualizar Rodou O ST Distance E visualizar A gente vai ver Os poços Aqui E as áreas Contaminadas Aqui E a distância De cada poço Até cada área Contaminada A gente fez Uma matriz Então é uma análise Bem simples Mas às vezes Por exemplo A gente quer saber Esse tipo De distância De relação Entre um e outro E aí Como são Muitas áreas Contaminadas Aqui na tabela Tem uma Se a gente ver De 50 E 50 A gente pode passar Próxima 50 Próxima 50 A gente vai Clicando aqui Quando a gente Tem muitas colunas No evento Agora A próxima análise Que eu quero mostrar Para vocês É de buffer Que é uma análise Bem simples Que é a gente Criar um polígono Envolvente A partir de uma certa Distância dos elementos Pode ser Um raio A partir dos pontos Pode ser A partir das linhas A partir dos polígonos E aí Essa função No R É o ST Buffer Que é muito simples A gente coloca O elemento Que a gente quer Quantos metros O raio Do buffer E a gente cria Uma nova camada Que tem Que vai ser Essa camada Do polígono Que está envolvendo Que a gente chama De zona de amortecimento Pode ser A gente usa Zona de amortecimento De unidade De conservação Por exemplo De cursos d'água Uma área de proteção Por exemplo Poderia ser Que a gente chamaria É muito comum Fazer esse tipo De análise Então Se a gente A gente criou Esse contaminadas Buff Que é o buff A gente poderia Por exemplo Fazer um comando De plot Plotar Essas áreas Aqui no caso Foi dos pontos Das áreas contaminadas Um buffer De 250 metros E aí a gente Plota esse buffer A geometria deles Com cor vermelha E Os pontos Para ver se tem Um ponto E tem a Área contaminada Que aí deve ter aparecido Mais ou menos Assim para vocês Cada pontinho E a área contaminada Se ficou muito pequeno Para vocês Na janelinha Do RStudio Onde aparece Tem aquele comando De zoom Ele abre Uma janela maior Para vocês Para vocês analisarem Então Se vocês Tiverem um view Nessa camada Que a gente criou O contaminadas Buff Vocês vão ver Que a gente tem Todos Os atributos Que existiam No ponto Acabou que eu não mostrei Para vocês Mas são esses O que tinha De atributo No ponto A gente passou Para o buffer Então o buffer Vai falar Qual que é A empresa Que contaminou O que é Que é o tipo De contaminação Ele transfere Já todos os atributos Para o buffer Já de uma vez Dependendo do tipo De análise Que a gente queira fazer E a gente Vem Com um certo Tipo de análise Que a gente chama De seleção espacial Por exemplo Suponha que a gente Quer fazer uma pergunta Quantos poços Que estão dentro Desse buffer De área contaminada O buffer De quantos Ou seja Quantos poços Que estão A menos de 250 metros Das áreas contaminadas Por exemplo Aí a gente A gente pode A gente fazer Por exemplo Um está contido Cobre o outro Está contido No outro É igual O outro Toca o outro Dois polígonos Por exemplo Um polígono Contém um ponto Ou ponto Toca a borda Do polígono Ou tem esse Desjunção Quer dizer Não toca Um ao outro Então existem Vários tipos De perguntas Que a gente Pode fazer E aí cada uma Dessas perguntas Tem um código No M Para a gente Fazer esse tipo De pergunta Que são essas Perguntas aqui Mais ou menos As mesmas palavras Que estão aqui Tem aqui também ST A maior parte Das vezes Eu vou falar assim Para vocês 99% das vezes A gente usa Esse comando Intercept Intercept é o seguinte Encosta de alguma maneira De qualquer maneira Que é normalmente A pergunta que a gente Quer fazer Se tiver uma pergunta Específica Atravessa Toca Não toca Contém Dá para Fazer esse tipo De pergunta também Então por exemplo Contém Propriamente Fala Está no interior Mas não toca Na borda Ou então Tem um aqui Que é Igual Exatamente Que aí tem um Comando de tolerância Fala assim É igual Mas se tiver Um pouquinho diferente A gente aceita E tentar Estar dentro De uma distância De outro ponto Por exemplo A gente poderia Colocar 250 metros Então a gente pode Fazer vários tipos De perguntas Então por exemplo Vamos fazer Essa pergunta Criar É falar se a gente visualizar, ele vai visualizar o seguinte, é uma lista com todos os poços e aqui de cá a gente vai falar qual é o número dos buffers que ele está caindo dentro. Às vezes pode ser mais de um buffer, pode ser mais de duas áreas contaminadas que estão próximas, aí tem aqui o número. É um jeito de a gente fazer esse tipo de consulta. Uma outra consulta que seria o contrário, seria o seguinte, eu quero saber que áreas contaminadas que estão a 250 metros dos poços. Então eu inverti a ordem, aqui era poços em relação aos buffers. Agora eu tenho dois arquivos de pontos e falo assim, qual que eu coloco uma distância de 250 metros, quais áreas contaminadas estão a menos de 250 metros de poços. E aí se a gente mandar o comando de visualizar, ele vai colocar aqui, vai lá, o número da área contaminada e qual que são os poços que estão a menos de 250 metros. Então ele faz esse tipo de pergunta. A gente poderia agora fazer uma seleção. Aí a seleção é um comando que é o seguinte, a gente fala, cria um novo arquivo para mim só com os poços que estão próximos das áreas contaminadas, ou seja, os poços que estão tocando no buffer que a gente fez. Aí a gente fala, cria o poço contaminado e fala, em poços ABC, a gente vai fazer uma operação de seleção espacial, em relação ao buffer, usando a operação de interseção. É assim que é a forma de sintaxe do R para fazer esse tipo de pergunta. A gente poderia mudar essa interseção aqui, falar, está 250 metros, ou toca, ou contém, todas aquelas perguntas que eu mostrei para vocês. Mas 99% das vezes a gente usa interseção. E aí a gente simplesmente vai selecionar. Então se a gente for plotar esses poços contaminados, por exemplo, e adicionar aquele mapa que a gente já tinha antes, a gente tinha esse mapa. Eu coloquei aqui o ADD para a gente adicionar, na cor amarela. Aí ele vai dar em amarelo só os poços que estão dentro do buffer. Então a gente criou uma nova camada, os poços contaminados, só com os que estão dentro do buffer, ou seja, operação de interseção em relação ao buffer de área contaminada. Esse é o tipo de... é como a gente faz esse tipo de seleção espacial. Um outro tipo de análise é o que a gente chama de envoltória. Mas eu estou achando que eu vou pular essa parte para a gente ir um pouquinho mais... Não, pode? É legal de ver. É rapidinho. É o seguinte, a gente quer fazer uma zona só nas... um polígono que envolva todos os nossos poços que foram selecionados. Fazer um polígono que a gente chama de envoltória. Para isso, a gente tem que fazer dois comandos. O comando de envoltória é esse, convex rule, que a gente chama. Mas para fazer isso, a gente primeiro tem que agrupar todos os poços. Quando a gente desce a st-union, a gente faz o seguinte. Lembra quando a gente agregou os setores no bairro? Ele vai fazer isso, ele vai pegar todos os pontos e vai juntar eles no arquivo que equivale a uma linha só. Ele vai... o que a gente chama de arquivo multiparte, né? Ele tem vários pontos, mas ele só tem uma linha na coluna de atributos. Fala assim, esse é um grupo de todos os pontos juntos. Então, a ideia é essa. Eu agrupo todos os pontos e falo. Faça um polígono envolvendo esse grupo. E aí, se a gente plotar ele, né? Depois que a gente executa, ele vai criar uma envoltória, um polígono envolvendo os pontos, só os amarelos, né? Então, só os pontos amarelos. É um jeito de fazer um tipo de análise espacial, né? Só para dar um outro exemplo de como usar esse st-union, a gente poderia... Ah, esse aqui a gente passou. Então, eu vou pular essa parte. Aí, eu vou passar para vocês fazerem uma atividade agora. fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam o buffer das áreas de preservação permanente da hidrografia, de 30 metros. Então, a gente já sabe fazer o comando de buffer, né? Se fizeram para a ponta, a gente pode fazer para a hidrografia. Depois, é para vocês falarem quais trechos desse buffer que estão a 100 metros de áreas contaminadas. Ou seja, fazer uma seleção espacial. E depois, fazer um mapa mostrando quais, no fundo, as APPs totais e em cima delas, as que estão perto das áreas contaminadas. A gente pode ficar só nisso. Não precisa fazer a envoltória, não. Eu ia depois falar fazer a envoltória das APPs. Mas isso fica opcional para vocês. Esse é o fácil, né? Mas, vamos lá, gente. É para vocês praticarem, tá? Dá para vocês. Vocês podem começar a fazer. Fazer o buffer. Depois, fazer a seleção espacial. E depois, colocar um em cima do outro. O buffer total e em cima dele, de outra cor, né? A hidrografia que está próximo das áreas contaminadas. A gente fez o buffer da hidrografia. Aqui eu coloquei mais simplificado. Mas, na verdade, vocês fizeram um buffer novo de 100 metros. Isso que eu acho que é o correto para o exercício. Aqui eu só coloquei um buffer que já tinha feito, né? Seria assim, você pegar a APP, o buffer da APP, e fazer essa operação de interseção com o buffer de áreas contaminadas. Que, no caso, de 100 metros que o exercício pedia, né? Vocês tinham que fazer de novo. E aí gera a seleção nova, né? De trechos de APP. E depois, a gente faz um plot em cima, né? Plot de... Algumas pessoas... Eu sugeri colocar a cor e a borda para ela ficar gordinha. Ficar mais fácil de visualizar. Porque 30 metros é muito pequenininho no mapa, né? Muito estreitinho. E aí, colocar em vermelho a que foi selecionada para ficar aqui em vermelho. Você deve ter dado mais ou menos parecido, né? Eu vou... A próxima atividade... Não, o próximo conteúdo que eu queria mostrar para vocês é de sobreposição de camadas. Então, a gente vai trabalhar com as bacias hidrográficas. A bacia do Tamanduatei, primeiro, que é essa bacia. Porque ela pega uma parte do ABC, principalmente São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André. Então, nós vamos seguindo o script de aula. A gente vai ler... Está dentro do GeoPack e de ABC uma camada que chama bacia Tamanduatei. Porque ela já está na mesma projeção igual às outras, né? SIGAS, 2000TM. A gente só vai padronizar para ser... Para ficar escrito igualzinho às outras, né? E... Bom... Se a gente só colocar um plot, só para a gente ver como é que está, né? Colocar primeiro um plot da bacia e depois dos setores, a gente vai ver que a bacia pega uma área do ABC. que tem mais setor para baixo, né? Mas aí, só para a gente ter uma noção de que área da bacia que está intersectando o ABC Paulista. Existem vários comandos de sobreposição de vetor, de seleção, que a gente pode fazer. Um deles é o crop. O crop, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar... Pega os setores do ABC e corte, retire só aqueles setores que estão dentro de um retângulo envolvente da bacia do Tamanduatei. Por que que eu falei que esse retângulo é envolvente? Tem um comando que eu coloquei que está um pouquinho complexo, que é o seguinte. Pega as coordenadas do retângulo envolvendo a bacia do ABC, transforma em um objeto espacial e plota. E adiciona no nosso mapa. Então, assim, primeiro a gente plota a bacia do Tamanduatei. Depois a gente plota o retângulo envolvente. Ou seja, só um retângulo. Por isso que esse comando STB box. Porque ele gera um quadrado, né? Ele fala que quadrado fica espacial. E plota. E depois a gente coloca os setores que foram recortados com esse comando crop. ST crop, então criou esse comando setores crop Tamanduatei, né? E aí, vocês veem o que ele fez. Ele gerou o retângulo e recortou só o... Se tinha um setor que passava um pouquinho pra cá, ele perdeu o pedaço dele. Ele fez esse quadradinho aqui pra recortar. Esse é um tipo de recorte que a gente faz muito quando a gente quer fazer um mapa, né? A gente quer fazer um mapa só dessa área e aí a gente dispensa o que está fora do nosso mapa. A gente pega só a informação que a gente quer colocar dentro do nosso mapa quadradinho. É um tipo de seleção. Outro tipo de seleção que a gente chama de interseção. Que é diferente do comando intersect que vocês utilizavam. Que é o seguinte. A gente pega duas camadas, por exemplo, uma de retângulo e outra de círculo. E o resultado é uma camada que combina as duas só no lugar onde elas se encontram. Isso é o comando mais simples, né? A gente pode fazer um intersect mais complexo. Que é pegar vários quadrados, vários círculos e o resultado ficaria uma combinação de todos eles, por exemplo. Com a informação desses dois combinados, dos dois juntos, né? É um tipo de operação espacial pra gente combinar duas geometrias de uma só. A gente vai fazer uma coisa mais simples. A gente vai usar, começar com essa daqui, que é a mais simples. Então, tem esse comando st intersection. Você viu que é quase igual ao intersects, né? Mas esse é o intersection, é esse que faz essa função aqui. E é muito simples. A gente fala intersection, os setores do ABC com a bacia do tamanho do ATI. E ele gera os setores dentro do tamanho do ATI. Se a gente mandar plotar o que gerou, tipo, a bacia do tamanho do ATI e esse setor do tamanho do ATI, a gente vai gerar um mapa simples. Só os setores que estão realmente dentro da bacia. E se tinha algum que era metade fora, ele perde a metade dele que está fora. É um jeito da gente fazer esse tipo de corte. Não é simplesmente um corte de seleção espacial, não. Ele também pega os atributos da bacia do tamanho do ATI e joga dentro dos setores. Então, se vocês forem olhar, derem um view dos setores do tamanho do ATI, além dos setores, das informações que a gente tinha nos setores, ele vai acrescentar as informações que tinha da bacia do tamanho do ATI. Lógico que a área já não vai valer mais para o setor, né? Essa área aqui era a área total da bacia do tamanho do ATI. Mas só que o R não sabe, né? Porque ele simplesmente copia o atributo. E ele fala, ó, é a bacia do tamanho do ATI. Se a gente tivesse várias bacias, ele ia colocar qual das bacias que está em cada setor. Ele joga a ideia de a gente combinar assim, né? Vamos supor que isso é uma bacia e essa é outra. Esse setor, esse é outro, né? Na tabela de atributo desse de cá vai ter todas as informações, tanto dessa camada quanto dessa camada. É uma combinação realmente, né? Dos dados. Também tem um outro comando que é de diferença. Que a gente faz assim. Tem uma camada de entrada, tem uma camada de diferença, e aí ele cria um buraco no nosso, outro. É o contrário da interseção, né? Se a gente fosse pensar. E aí ele é justamente esse comando ST Difference. Se a gente falar assim, pega os setores do ABC e apaga tudo que está dentro da bacia do rio tamanho do ATI. Aí a gente apaga. E aí ele joga e cria uma nova camada falando, ó, setores sem o tamanho do ATI. Tiramos fora do tamanho do ATI. Então, se a gente plotar de novo, né? Só o setor sem o tamanho do ATI, ele vai ficar sem um buraco, né? Sem tudo que está dentro da bacia caiu fora. Se a gente plotar a bacia do tamanho do ATI e adicionar, ele vai colocar, né? A gente vai ver que um, onde tem um, não tem o outro. Esse aqui é o objetivo desse tipo de operação. São operações básicas de sobreposição de camada, né? Então, para rever um pouquinho o que a gente fez. O Intersection. Se a gente tem duas camadas, né? O Intersection, ele pega só o que está no meio, né? O Difference. Ele vai, apaga tudo que pega. Por exemplo, esse aqui é o original, ele usa a camada daqui para apagar e a gente fica só com o que não encosta. E a gente também tem uma outra que é o STUnion, que vocês já viram. Quando a gente usa o STUnion para um só, que a gente usou para os pontos, ele junta os pontos todos de um só. Mas a gente pode usar para juntar duas camadas também. Aí o que ele faz? Ele, na verdade, ele junta todos os polígonos, junta tudo, tudo, tudo e vira uma linha só. Vira só, tudo vira um objeto só. Vira esse de cá, né? Que juntou. Só para a gente ver o que a gente está querendo chegar. Então, por exemplo, Só para mostrar para vocês uma outra função também que a gente chama de anexar, apêndice, né? A gente usa esse comando Arbind. A Angela já ensinou a usar esse comando para vocês, né? Na primeira aula a gente fez com tabelas. A gente também pode fazer com elementos espaciais, do mesmo jeito. Porque o elemento espacial é uma tabela que uma das colunas é a geometria, né? A gente pode pegar uma camada, juntar junto com a outra, A gente simplesmente pega uma tabela e junta com a outra. Só que tem um porém. As colunas devem ser iguais. Porque aí, se as colunas forem iguais e a gente tiver o mesmo atributo, a gente consegue juntar um com o outro. Se não, a gente tem que editar as colunas para elas ficarem iguaizinhas, aí a gente junta. Isso às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então, se a gente usar essa função arbind, que é setores e tamanduatei, que é o que a gente fez na interseção, com setores sem o tamanduatei, que é o que a gente fez a diferença, né? Ou seja, um é o contrário do outro. E a gente plota, a gente vai ver que a gente juntou o ABC de novo. Um era apagado, né? O outro era só o lado de cá. A gente juntou. Mas não é a mesma coisa mais. Porque se tinha um que ficava metade dentro e metade fora, agora ele virou dois polígonos diferentes. Porque ele cortou, né? Fatiou ele de um lado e do outro. E a gente também tem aqui dentro a informação da bacia. Que ela foi jogada dentro também, né? As colunas com a informação da bacia. Então, é um pouco essa brincadeira de pegar, interceptar, juntar, apagar. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse tipo de pensamento, né? Que a gente tem dentro de análise espacial. Então, a atividade pra vocês fazerem. A última atividade de hoje. Que é a gente pegar a... Tem uma bacia do Rio dos Coros. Então, é pra vocês apagar na bacia do Tamanduati a parte que tá dentro da bacia do Rio dos Coros. A bacia do Rio dos Coros é essa bacia aqui, ó. É o afluente do Tamanduati. Então, a gente vai apagar dentro da bacia do Tamanduati onde tá o Rio dos Coros. E aí... Bom, vamos voltar. E aí, depois a gente... Vamos fazer só essa parte, por enquanto. Pode ser? E a gente simplifica o resto. Porque eu ainda dou um pouquinho de aula pra vocês. Então, a gente... Depois eu explico pra vocês como que a gente ia juntar ela de novo pra gente fazer o mapa com as duas bacias, tá bom? Mas pra gente agilizar um pouquinho a aula só vou pedir pra vocês fazerem a diferença, tá? Dentro da... Apagar na bacia do Rio do Tamanduati o lugar que ia ficar a bacia do Coros. E aí vocês vão... Depois vocês fazem o C. Que é pra vocês plotarem os dois juntos. Pra vocês verem a bacia junto com a... O do Tamanduati junto com a bacia dos Coros. A gente pula o C aqui, tá bom? A gente pula o C. Então, vocês vão ter que importar essa camada que chama bacia Coros. Apagar na bacia do Tamanduati e depois visualizar as duas juntas, tá bom? O que vocês apagaram e a... E a bacia dos Coros. Pode ser isso. Vocês vão treinar a importar uma camada de Geopackage, né? Padronizar a projeção. Fazer a diferença e depois visualizar junto. Aí se alguém fizer rápido e quiser brincar de juntar as duas camadas, pode também. Eu queria só passar uma última coisa pra vocês. Que é uma coisa que também é uma... Que a gente costuma fazer muitas vezes. Que a gente fala de criar pontos dentro de polígonos. E que a gente tem um polígono e a gente quer criar um pontinho dentro dele. Pra transformar uma base de polígono em uma base de ponto. Tem duas... E aí pode ser ponto central ponto central de uma linha, ponto central de um conjunto de pontos. Tem esse tipo de função. E... Esse comando no R é o ST centroid. Então se a gente usar esse comando ST centroid dos setores, ele vai criar um arquivo de pontos com um ponto em cima de cá, no metro. ele cria assim, ele tira a média das latitudes e longitudes dos vértices. E aí, se a gente colocar, fizer um plot, ele vai plotar um pontinho dentro de cada polígono. Seria mais ou menos essa a ideia. E se a gente der um view, nessa camada de pontos que a gente entrou, ele já coloca todos os atributos do setor. O setor tal já tem tantas pessoas, domicílios, tudo que a gente viu. Existe um problema nesse comando, assim, eu vou pular um pouquinho essa parte, só pra... Que é o seguinte, às vezes, se for uma meia-lua, igual o município de Santo André, por exemplo, pode ser que o ponto caia fora do polígono. Pra resolver isso, tem um comando que chama ST, que é pontos dentro do polígono, que ele vai e move esse ponto que tá fora pra dentro do polígono. Pra ficar sempre dentro. E aí, esse ponto, esse comando chama ST Point on Surface. Que aí ele, com ele, se a gente fizer, ele vai ficar um arquivo igualzinho, o do outro, né? Igual o ST Centroid. Só que se tivesse algum setor que fizesse em formato de meia-lua, ele ia puxar o pontinho pra dentro do setor. Acho que esse é um comando, assim, que como é comum, às vezes, a gente utilizar, eu achei que é importante a gente terminar, não terminar a aula sem passar ele pra vocês. Tá? E um outro comando que eu passei rápido pra vocês, esse comando, opa, que a gente chama de ST Coordinate. Que é, você cria, que a gente pode falar assim, me dê uma lista com as coordenadas de cada ponto. Então, esse ST Coordinate do Centroide, né? Que é o ponto em cada um, ele vai retornar pra gente uma tabela com o X e o Y, né? No caso, em UTM, não é em latitude e longitude. Mas, às vezes, a gente quer isso. Se fosse o ST Coordinate do polígono, ele também vai dar o ponto central do polígono, né? Que vai ser o mesmo, do Centroide. Mesma coisa. Que, às vezes, se a gente quiser também uma lista das coordenadas, a gente pode ter. E a gente pode colocar essas coordenadas, anexar ela no nosso arquivo. Então, pra fazer isso, esse arquivo das coordenadas, ele é uma matriz, ele não é um DataFrame. Que o DataFrame é a tabela que a gente tem manipulado, né? Pra isso, a gente tem que transformar ela num DataFrame. Por isso, a gente usa as DataFrame pra transformar. E aí, a gente usa aquelas operações que a gente fez no início da aula de transformar, que a gente pode... Que a gente fala, agora é um DataFrame, mas a gente pode falar assim, pegue a coordenada de X e crie um atributo no nosso Centroide de Setor falando a coordenada do TM dele. Pega a coordenada de Y e cria uma nova coluna pra fazer a coordenada do Y. E aí, a gente vai ter criado na tabela a coluna o TMX e o TMY, né? Se a gente quisesse, porque a gente não tem a coordenada do TM ainda na nossa tabela de atributos, a gente poderia colocar. Era mais pra ilustrar um pouco esse tipo de operação, né? Também. Mas eu só queria passar, embora não vai dar tempo da gente fazer exercício, né? Sobre isso. Mas era mais pra vocês conhecerem que existe esse tipo de função também, que é uma função importante. A parte sobre a amostragem que eu ia dar nessa aula, eu vou deixar pro Leandro dar na última aula, que ele já queria, né, trabalhar um pouco mais com essa parte de amostragem. E a parte de simplificação de polígono, quem tiver interesse, eu vou deixar os slides dentro dos slides de aula. Que é uma coisa, assim, que nem todo mundo usa, mas de vez em quando, pra uma pessoa ou outra, é útil, assim, simplificar uma base muito pesada pra poder visualizar ou pra poder fazer algum tipo de análise espacial que às vezes demora muito ou trava por causa de excesso de memória, né? Então é isso aí. Até a semana que vem. Tchau.